E é muito fácil Encaixa o bobo no pé E agora desce, desce, desce O desce bem gostoso, desce, desce A mão na cabeça, a mão na cabeça, na minha Eu tenho desafio pra você Quero ver se você vai fazer Tenho desafio pra você Quero ver se você vai fazer Tem que ter atitude e coragem Tem que ter coragem e atitude Tem que ter atitude e coragem E é muito fácil Encaixa o bobo no pé E eu, 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 eu Encaixa o bobo no pé E eu, 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 eu Encaixa o bobo no pé E eu, 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 eu Encaixa o bobo no pé E eu, 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 eu E que é isso, filha Isso é o bode da riqueja A pegada não se taxa Chega pra debaixo Chega pra debaixo Tem que ter atitude e coragem Tem que ter atitude Tem que ter atitude e coragem Eu, 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 eu Eu disse é muito fácil Encaixa o bobo no pé E eu, 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 eu Encaixa o bobo no pé Que delícia, que delícia É, gente Encaixa o bobo no pé E eu, 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 eu Encaixa o bobo no pé E eu, 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 eu E agora teste, desce, desce Oh, desce bem gostoso Desce, desce Desce, desce, desce Oh, desce bem gostoso Desce, desce Tenho desafio pra você Quero ver se você vai fazer Tenho desafio pra você É, tem que ter atitude e coragem Tem que ter atitude Tem que ter atitude e coragem Gua, 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 gua Eu disse é muito fácil Encaixa o bobo no pé E eu, eu, eu Encaixa o bobo no pé E eu, eu, eu Que delícia, que delícia Esse é o horde da riqueza Vem acertar Coloca a mão na cabeça Olha a cabeça, vai Eu disse, desce, desce, desce Oh, desce bem gostoso Desce, desce Desce bem gostoso Desce, desce Desce bem gostoso Desce, desce Yeah Puxa Produções Empurrado Sucesso Isso é o bonde da riqueza Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce 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 Tchau, tchau.